Bom dia, minhas lindas! E agora eu vou começar a enconfeitar o bolo e eu vou mostrando aí o nosso dia pra vocês, a hora do parabéns, tá bom? E olha só, pra quem não tem bailarina, faça uma bailarina. Coloquei aqui um paninho, coloquei uma panela virada pra poder eu conseguir, ó, girar a forma pra poder passar o chantilinho. Diga se as pessoas não são criativas, são, né gente? Então eu vou lá enconfeitar o bolo e já volto com vocês e mostro ele pronto porque eu tô fazendo um vídeo à parte. Estão aqui tomando café, Pedro, Miguel também já vou dar o mingauzinho dele que eu fiz e tive que colocar no freezer, gente, pra poder esfriar rápido porque eu tava fazendo o bolo. Né, Miguel? Né, Pedro? E aí, ó, o bolo já finalizei, falta só botar o coco e olha como ficou bonito, gente. Ficou super, hiper, mega profissa, né, porque eu não sou, mas ficou bem bonitão, ó. Ficou bem grande. E o mingau do Miguel, vou até olhar aqui. Se já esfriou. Não, ainda não. Falta um pouquinho ainda. Botei aqui, gente, pra esfriar rápido porque são 7h13 e eles tomam café bem cedo, né? Né, neném? Então, eles tomam café cedo, então eles já estavam aqui já brabos, já estavam gritando, aqui fazendo escândalo, reivindicando. O Miguel acordou, eu ainda não tinha terminado de confeitar o bolo, eu ainda tava alisando o bolo e eu demoro muito pra fazer isso porque eu não sei fazer direito ainda, né, gente? Mesmo que eu já fiz vários meus adversários, eu não sou profissional, talvez se eu fizesse um curso, né, acho que aprimorava mais. Mamãe tá indo, mamãe tá indo, mamãe tá pegando a colher. É, o mingau já tá esfriando, tá doido pra comer. Ele tomou um café às 6h, 6h15, pra eles é assim, 7h15 já fora do horário deles. Aí eu tô dando um pedacinho de pão pra ele e olha, hoje amanheceu bem ensolarado, tá bonito o dia. E o Guilherme foi trabalhar muito cedo hoje, hoje é sábado, mas hoje ele teve que trocar pneu de uma máquina numa outra cidade aqui, da onde a gente mora. E aí ele teve que sair cedo, aí ele saiu era 5h50 e aí o Pedro já tava acordado, ficou aqui causando junto comigo. E é isso, vou mostrando aí um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá bom? Mas vou deixar pra eu mostrar mais no horário da festa também, tá bom? Tá ok pra vocês, né, Pedro? Fala, hoje é meu festinha. Né, Miguel? A festa é do Pedro. Hum? Hum? Miguel, Miguel. Ele ficou olhando tudo. Então é isso, gente, eu vou mostrando pra vocês, daqui a pouco eu mostro um pouco da comida e tudo mais. Estou aqui. E a borboleta? Ó a borboleta aqui em torno. Miguel, deixa a borboleta. Leana veio aqui. É a borboleta. Me socorrer a trazer coco, porque o coco que eu comprei não deu. Tive que comprar mais, ó. Olha. Agora eu vou colocar uns palitinhos, pra depois eu colocar isso aqui no docinho, quando o docinho chegar, que o Guilherme vai buscar. Aí eu vou colocar os palitinhos assim, ó, pra poder furar no docinho. E eu tava colando aqui algumas coisas assim, ó, bem bonitinho. Nosso almoço já tá no prato, ó, nós já vamos comer, já misturei o do Pedro, o do Miguel, ó. O do Miguel tem macarrão? Porque ele gosta muito de macarrão, ele tinha sobrado macarrão de ontem. Aí o meu pratinho aqui também, ó. Assei na airfryer, a frente ali, e eles tão aqui, ó, doido pra comer, os dois. Quer papar também? Pedoca, pedoca! Papar? Ó, só comida. Ele tá doido pra comer. Vai comer? Vem? Né? Continuar aqui pra terminar as coisas da preparação, né? O Pedro tá doido pra comer o bolo, ó. Acabei ali, mostrei no vídeo do bolo. Camille chegou aqui, ó. Vai trabalhar, vai botar pipoca no saquinho. E aí, ó, dormiu, gente. Eu vou tirar os brinquedos daqui e colocar lá no meu quarto. Vou tirar as almofadas também. Porque a gente vai ficar aqui na sala, né? Porque ali fora tá sol. Então eu vou tirar aqui porque eu tenho que trazer a mesa pra cá. Guilherme buscou os docinhos, ó. Coloquei os personagens. Vou colocar lá na mesa já. Botei aqui um pouquinho. E aqui tá os salgados. Quando o Guilherme abrir eu mostro. Já chegou as cadeiras? Chegou. Dá oi, vô. Hã? Dá oi. Dá oi? É. Oi. Olha lá, ó, o chorão. Vou colocar as coisas na mesa. Vai aonde? Vá, vó. Vá, vó. Vá, vó. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Vai, puxa E aí Aqui, meu amor E aí E aí Qual o nome disso mesmo? Você gostou? E aí